Você tem dificuldade de concentração, falta de foco, memória ruim, começa a fazer uma atividade, deixa pela metade, vai fazer outra atividade, começa a mexer no celular, ali em redes sociais, e quando vê já passou mais de uma hora, sente que o seu dia não rende, sabe do potencial que existe dentro de você, dentro da sua mente, porém não consegue desenvolver isso, se distrai facilmente, muita dificuldade em focar em uma única atividade? Esse vídeo é pra você, eu vim conversar com vocês hoje sobre um suplemento que veio pra revolucionar tudo isso. Esse suplemento é o Neumax Drops, um dos primeiros suplementos que foi desenvolvido especialmente para cuidar da nossa saúde mental. Esse suplemento é um suplemento 100% natural em gotas, que foi desenvolvido pra melhorar no aumento do foco, da concentração. Se você tem dificuldade em focar em uma única atividade, de repente você quer aprender um novo idioma, estudar e não consegue ter foco, se distrai facilmente, fica ansioso, desconfia inclusive que você pode ter até um TDAH, porém você nunca fez nenhum tipo de teste, de exame pra saber se realmente é isso, o Neumax Drops é pra você. Esse suplemento é composto somente dos melhores ingredientes, que foram estudados e comprovados cientificamente. A composição do Neumax é de creatina, piridoxina, ácido fólico, magnésio, somente os componentes que são essenciais pra cuidar da saúde da sua mente. A gente sabe que hoje em dia, se você não tiver uma boa saúde mental, você não consegue desenvolver nenhuma outra atividade. Se, por exemplo, você está no seu trabalho, você tem dificuldade em se concentrar pra fazer as suas atividades, de repente você está aí tirando a sua habilitação, você tem dificuldade em estudar, não consegue memorizar o que precisa, tem a memória fraca, a memória ruim, esquece as coisas facilmente, começa a fazer uma atividade, de repente larga essa atividade no meio, vai fazer outra atividade. Ao final do dia, você sente que o seu dia não rendeu, porque você não conseguiu concluir nada. Esse suplemento é pra você. Eu conheci o Neumax uma vez que eu estava navegando ali na internet, procurando alguma coisa que aumentasse o meu foco e concentração. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou estudando pra um concurso, eu vou prestar ele daqui uns meses, e eu não conseguia tentar estudar. Eu sentava pra estudar, abria a aula, assistia a aula, começava a fazer anotação, dentro de no máximo 15 minutos, eu já estava distraída com outra coisa, não tinha foco, o que eu estudava eu não memorizava, eu comecei a ficar desesperada, porque eu tinha certeza que se eu continuasse nesse ritmo, eu jamais conseguiria fazer a prova, e isso gerava em mim muita ansiedade de não conseguir acalmar a minha mente ali, e fazer com que eu concentrasse em uma única coisa. Navegando pela internet, como eu disse pra vocês, eu vi uma reportagem falando do Neumax, falando de todos os benefícios, falando que ele era indicado para casos de TDAH, falta de concentração, falta de memória, enfim, indicado pra tudo aquilo que trava o seu potencial. Eu resolvi confiar e adquirir um kit pra eu fazer um tratamento, já faz mais ou menos uns dois meses que eu estou tomando o suplemento todos os dias, eu tomo ele de forma pura, pingo 12 gotas abaixo da minha língua, e eu preciso falar pra vocês que depois de muito tempo, hoje eu sei o que é ter uma mente tranquila, conseguir focar em uma única atividade, até o modo de eu falar melhorou bastante, porque antes eu falava de forma muito acelerada, eu atropelava as palavras, porque a minha mente não parava, eu deitava pra dormir, e a minha cabeça ficava pensando em um monte de coisas, eu já acordava cansada, mesmo que eu dormisse muito bem à noite, eu não tinha aquele descanso, porque a nossa mente, infelizmente, ela não sossega. Porém, depois que eu comecei a tomar esse suplemento, houve uma calma dentro da minha cabeça, eu consigo focar em uma única atividade, inclusive agora que eu estou conseguindo estudar pro concurso de forma mais tranquila, mais focada, objetiva, eu também comecei a estudar inglês, coisa que pra mim seria praticamente impossível parar pra conseguir aprender um outro idioma, e eu tô muito feliz com os resultados que eu tô tendo com o Neumax. Se você passa por qualquer tipo de problema, ou se você está estudando aí pra um vestibular, um concurso, quer aprender um outro idioma, quer destravar o potencial da sua mente, eu recomendo fortemente pra vocês o Neumax, até porque, por ser um suplemento 100% natural, ele tem aprovação pela Anvisa, e não tem nenhuma contraindicação, exceto se você for gestante ou lactante. Inclusive, além de todos os benefícios que ele traz, os fabricantes sabem tanto do poder da fórmula, que eles também dão uma garantia de 3 meses. Você toma o suplemento por 90 dias, e se durante esse período você não ficar satisfeito com os resultados que você obteve, é só entrar em contato com o suporte, explicar a sua insatisfação, eles compram os frascos de você. Mas só quero fazer um alerta pra vocês, que a garantia que a gente tem com o Neumax, é somente quando adquire no site oficial do fabricante. Eu sei que quando a gente pesquisa pela internet, a gente acaba encontrando diversos marketplaces e e-commerces vendendo esse suplemento, porém adquirindo fora do site oficial do fabricante, você não tem nenhuma garantia. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, o site oficial do Neumax Drops. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu vou responder todos vocês. Um forte abraço, tchau, tchau! Tchau!